Olha gente, o homem que atropelou e matou uma cadela de 7 meses foi identificado e deve prestar depoimento hoje à tarde. Você viu essas imagens aqui ontem no Jornal Local, o dono disse à polícia que a cachorrinha estava dando uma volta ali na frente da casa quando o motorista dessa caminhonete que está aí na tela para você, veio em alta velocidade e jogou o carro em cima do animal. Foi na noite de terça-feira isso, lá em Arniqueira, a cadelinha morreu na hora. E agora a 21ª DP investiga o caso como maus-tratos. Hoje então o motorista deve ser ouvido e a gente vai te atualizando aqui, claro, de tudo sobre esse caso aí. A CPI dos maus-tratos ali da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal informou que vai acompanhar esse caso para garantir, né, de novo, garantir a punição desse motorista aí. Meio dia e 52 minutinhos.